Na perna direita, levantamento, vamos ver quem é que sobe, essa bola vai sobrar! Gol! Bola lá na direita com o Jonathan, se cruzar vai levar perigo, preferiu o corte, o chute, perna esquerda, o desvio! Gol! Gol! Está tendo a chance do terceiro no contra-ataque, enfiada para o Thomas Lemim, colocou na frente, vai sobrar com o Vinicius para fazer o terceiro! Ele fez o gol! É festa! Gol! O tempo está passando, Christopher correu para a bola, bateu! Gol! O Victor era a última substituição na equipe do Paulista. Paulista que vai chegando, bola na área, atenção para o quinto, pisou, perna, canhota, golaço! Gol! Chamou na chincha, perna direita, cruzamento! Gol! Gol! O técnico ali na beira do gramado, ele está uniformizado com as cores da equipe, né, com o agasalho, ou de repente está daquilo social... E lá vem o gol no toque de cabeça! Gol! E aí, de muito longe o Petuba, veio o Carioca! Gol! O Pado Bruno, quem sabe agora, cruzamento fechado! Gol! Gol! Cabeça! Olha só o lançamento! Gol! Partiu, não, é o Diego, bateu direto para o gol do Traversão, entrou! Gol! Gustavo, atenção, linha de fundo, cruzamento no meio da área O desvio pro gol, Gavieta João Felipe Gol Por dentro, mais uma finta Soltou no ponto futuro pra Gustavo Cárez Atenção, cruzamento vem por baixo Pintou o domínio, chute pro gol Prega o goleiro, segue o bote, Gavieta Gol Ali o Iago Leva melhor O Iago recupera, soltou pra trás e a batida Natan Gol Cleberson na bola Levantamento fechado Do Fernandópolis Momento decisivo do jogo 44 minutos Partiu, Brando Pé direito Bateu É... Lo perdão É... O que é que é que é que é que é que é o ódio? O que é que é que é que é que é a batida? Ao hältão, vai ser que é moça, um tempo, pará, salve o bote, gasa e a batida